Música Eu falei que ia cobrar aqui no programa E vou cobrar A água na cidade de Lorena, como é que tá? Já voltou ou não? É isso que eu quero saber aqui Temperatura elevada Calor tremendo hoje E eu quero saber se resolver o problema da falta d'água na cidade de Lorena Ou pelo menos explicar pra população por que que tá faltando água A população diz que cada hora é uma desculpa Cada hora se fala uma coisa Fatos concretos O que aconteceu? É isso que a população quer saber Olha, coloca aqui Pode colocar as imagens já? E ontem nós ouvimos aqui várias pessoas Reclamando e com razão E tem e-mail, pega pra mim aqui, Gabriel, esse e-mail Olha, reclamando da falta d'água na cidade de Lorena Enquanto você acompanha as imagens, eu digo aqui Tony, por conta da falta d'água A cidade de Lorena e alguns bairros aqui nós estamos sofrendo barbaridade A escola ou as escolas ao redor dos bairros onde falta água A Arnulfa Azevedo é uma das escolas Nem abriu os portões, sabe por quê? Porque tá faltando água Como é que a água é um, pelo amor de Deus, é um bem necessário, né? É prioridade isso daí Então a gente não sabe o que que aconteceu Se caiu realmente a bomba Se a tubulação está entupida Porque cada hora fala uma coisa pra população Pra nós não tiveram coragem de vir aqui pra falar ainda Enquanto isso eu vou cobrando Vou fazendo o que a população me manda aqui os e-mails, né? Portanto, essa pessoa tem os seus filhos menores de idade Que sofrem pra caramba E nem podem ir pra escola Porque continua faltando água na cidade de Lorena Em quantos bairros? Mais de sete bairros Põe aí a população falando que eu quero ouvir É que vários bairros aqui em Lorena Tá sem água Todo dia a mesma coisa Chega por uma hora Agora que tá sem água de novo Todo dia a mesma coisa Todo dia Se não paga, corta Se paga e não tem água Não dá pra entender isso Eles têm que tomar a Previdência Liga pra lá Fala que é bomba que caiu no poço Fala que é bomba que não sei o que Todo dia a mesma coisa que ele fala E não foi resolvido, né? E aí vem a pergunta Aí vem aqueles caras que gostam de proteger E fala Poxa, mas são problemas que acontecem Não é, Tony? Acontecem Mas tem que vir aqui Ou em qualquer órgão de imprensa E falar o que está acontecendo Não é verdade? Dizer o que está acontecendo Ser transparente Com a população Vem aqui pra um Bom Eu quero trazer aqui Mais uma vez A cobrança também O começo do programa Hoje é só cobranças O terreno da Dona Cecília Tem um buraco Na rua Freio Inocêncio No bairro Vila Irassema No Putinho Coloquei ontem Coloca aí Ninguém deu resposta Não, é outro É o do buraco Da dona E ela até ligou pra gente Os parentes Os filhos ligaram pra gente Falaram Tony, até agora Ninguém sabe o que aconteceu O porquê Que esse muro caiu Porque a doutora da Sabesp Está lá Está funcionando ou não? Estou esperando Vila, dá uma olhada nisso E vê se a sua assessora Libera você Pra falar com a gente Eu nunca vi isso A assessoria Mandar mais Que o superintendente Está trocado as coisas Mas você dá uma resposta Aí pra população Que a população Agora quer saber disso Porque ali Põe em risco Passa do outro lado Uma rua Então põe em risco A vida dessas crianças Vou lembrar aqui Todos os dias Até que tem alguém Aí pra vir falar Com alguém competente Pra falar com a gente Aqui, tá bom? Tony Blade Bom A polícia Vem trabalhando No intuito de combater O tráfico Tráfico De produtos Pirateados Que vem de Minas Gerais Vem de outros estados Mas utilizam A zona norte De São José dos Campos Como rota de fuga E hoje pela manhã Encontraram um caminhão Carregado de carne E a procedência Dessas caras Ninguém sabia dizer Absolutamente nada E tem um detalhe Roubaram Mais Roubaram não Furtaram Mais de 70 Cabeças de gado Eu falo cabeças de gado É o que todo mundo fala É que vai roubar Só a cabeça E deixar o corpo Do animal lá Roubaram gados Mané Mais de 70 E esses gados Furtados E roubados Também Muitas vezes Eles rendem lá O segurança E o sujeito Que toma conta Desses animais E esses animais São abatidos E levados Para os açougues Às vezes você compra Uma carne E não sabe A procedência Carne De procedência Que a gente nem sabe De repente Tem gente Que está passando mal Mas o delegado Doutor Fernando Pato Responsável Pelo quarto DP Ele desencadeou Uma operação Para combater Esse tipo de crime É com ele Que nós vamos falar agora Nós estamos Intensificando A investigação Fiscalizando Os açougues Verificando Em conjunto A parte tributária A parte sanitária A parte tributária É sempre um indiciário De que há Alguma coisa errada A carne sem procedência Então Um dos primeiros aspectos A primeira maneira De se começar Uma investigação Afim de checar A procedência Da mercadoria Seria verificando Se há Ou não Nota fiscal Esses gados Roubados Ou furtados Na região de Caçapava Jacareí E até mesmo Aqui na região norte Pode se transformar Em carnes Que serão vendidas De maneira irregular Nos açougues Sim Quem nos pode Auxiliar também Nesse tipo De fiscalização É a comunidade Tem que tomar Muito cuidado Com o que se compra Tem que exigir Nota fiscal Tomar muito cuidado Para É claro Que a dona de casa Ela deve pesquisar O preço Ela busca Um preço mais baixo Mas o preço Desproporcional Com o oferecido No mercado É um indiciário De uma receptação Como é que o senhor Pretende combater Esse tipo de crime Com relação a essa Rota De fuga De cargas clandestinas Cargas roubadas Que liga o estado De Minas Ao estado de São Paulo É com a investigação Com a informação Com o trabalho De inteligência A parte ostensiva Ela É uma prerrogativa Da polícia militar Mas Nós vamos também Trabalhar Em parceria Podendo Fazer esse trabalho Mas não Como Uma prioridade A prioridade Seria o trabalho De inteligência E investigação A parte De bloqueios Em estradas Fica a cargo Da polícia militar Hoje Por exemplo Um caminhão Que transportava carne Já foi trazido Para a delegacia Para a averiguação Foi trazido Para a averiguação Já foi chamado A receita estadual Saúde pública E Está sendo elaborado Boletim de ocorrência Por sonegação fiscal E averiguação De receptação Para que a gente Cheque a procedência Dessa mercadoria Parabéns doutor Pelo trabalho Viu Belo trabalho Realizado aí Pela polícia E é uma grande verdade Eles furtam Esses animais Às vezes que não são vacinados Eu não sei Qual é a procedência Picam E saem Vendendo aí Para os açougues E teve lá O proprietário Do supermercado Bravo Para caramba Achando que ele Era o dono Da verdade ainda Vem aqui Para a câmera 2 Que lambança Hoje hein Ô Pedrão Coloca aquele Eu acho que o sujeito Eu acho que o sujeito Estava cozinhando o galo Numa hora dessa Cozinhando O galo Quando se cozinha o galo Demora né Para cair a ficha Equipe do quarto DP Olha É impressionante Em frente na verdade Na esquina Da delegacia Um menor Um sujeito lá Um cigarrão De mais ou menos Quase 40 centímetros De comprimento E naquele calor De 40 graus Pode pôr as imagens aí Ele tava Olha só O tamanho do cigarro De maconha Do sujeito Não é possível Maconha Senhores telespectadores Olha lá Dedão tudo comido De Né Tudo amarelado Aí o lambão É brincadeira hein Fumando maconha Em frente A delegacia Do quarto DP Vocês estão De sacanagem Não estão Tá falando Ah Que a gente fuma Onde a gente quiser Agora acabou mesmo Fazer o que Eu posso fazer o que eu quiser Ninguém vai fazer Absolutamente nada Pois é O bom policial Faz isso Foi lá Levou esse lambão Lá pra delegacia O delegado Deu um sermão nele Né Por conta dessa Dessa afronta Desse indivíduo Sabe o que que é isso Eles acompanham por aí E acham que Que pode fazer Qualquer coisa O que eles acharem Que daqui dá pra fazer Né Ah posso fumar maconha Onde eu quiser E acabou Tá tudo liberado Não tá liberado não Aí agora Como é que fica A sua situação Que vergonha Né Sua mãe Sua família Às vezes a mãe Até sabe também Não tem nem voz ativa Pro filho Né Aí ó Cigarrão de maconha Apreendido Se ele tá frente Da delegacia Só faltava falar assim Aí doutor Sentou No tomate Né Em outras palavras Foi levado pra delegacia Vem aqui pra câmera 2 Equipe da Força Tática Regional Polícia Militar Que a gente vem elogiando Todos os dias Aqui no programa Parabéns ao Coronel Leônidas Que está à frente Desse trabalho Em patrulhamento Na cidade De Jacareí O Jardim Primavera Naquela cidade O Tenente Narese Juntamente com a sua equipe Na verdade o Tenente O Sargento Matias Que estava nessa operação Também Fizeram um brilhante trabalho Eu quero que o próprio Tenente Narese Conte pra nós Como foi essa ocorrência ontem E o que que eles tiraram De circulação E quem eles tiraram De circulação Tenente Narese Boa tarde Muito obrigado pela atenção Aqui com o Vale Urgente Boa tarde Como é que foi essa ocorrência Tenente Conta pra gente ontem O que que vocês tiraram De circulação Então Na data de ontem A gente estava realizando Uma operação Pela cidade de Jacareí A equipe do Sargento Matias Soldado Coelho E soldado Frederico Encontrava-se em patrulhamento Pelo Jardim Primavera Quando suspeitou De um indivíduo Ao realizar a abordagem Feita a consulta do mesmo O mesmo contava Como procurado pela Justiça E pelo artigo 157 Pelo crime de roubo Durante a verificação Desse indivíduo aí Um dos componentes Da equipe Quando realizava a segurança Ele notou que Dois indivíduos Ao visualizarem Estavam saindo De uma residência Ao visualizarem A equipe Desmarcada Tentaram correr Para o interior De um corredor A equipe de pronto Já conseguiu Saindo em calço Dos dois Os dois Portavam aí Cada um Uma mochila Um era um adolescente De 16 anos O outro é um maior Já tem passagens anteriores No que vi Essa estação E foi Localizado com os dois Na mochila do menor Um saco Com cerca de 300 Microtubos plásticos Do tipo Ependorf Material utilizado Para embalar a cocaína E na mochila do maior Esse saco plástico De cor amarela O qual Após a constatação Veio a ser constatado Quase um quilo De cocaína Com alto grau De pureza Bom Tirado de circulação Tenente Narese Só para finalizar Aqui que o nosso tempo Está estourado O senhor Já deparou Com esses indivíduos Fumando maconha Próximo da sua viatura É um afronto O negócio desse Em frente ao quarto distrito Os policiais foram lá E abordaram E levaram para o DP A coisa está realmente Desse jeito Tenente? O crime ainda As pessoas ainda Confundem A situação do porte De entorpecentes Ele ainda continua Sendo crime Não é mais Alva de medida Restritiva de liberdade Porém ainda Continua sendo crime Hoje aí Antigamente o artigo 16 Hoje aí o artigo 28 Da nova lei de entorpecentes Mas é É uma pena Né Tony Essa circunstância Próxima A situação de escola Mas a polícia militar Está sempre aí No combate Tanto ao tráfico De entorpecentes Quanto também Esse tipo de conduta Que é altamente Reprovável Do uso de entorpecentes Próximo ao local Com crianças Muito bem Tenente Narese Muito obrigado Pela sua participação Parabéns ao sargento Matias E toda a equipe Da Força Tática Regional Pelo brilhante trabalho É brincadeira não Deixa eu ir para o intervalo Volto já já Para falar com vocês A respeito dessa operação Desencadeada pelo D-Inter Tchau 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 Tchau